O meu nome é o Frásio das Virgens, eu falo de confins do Judas Amazonas e o Brasil que eu quero para o futuro é o país onde o INSS pare de convocar aposentados para o pente fino, pare de cometer ilegalidades. Larga-deu, INSS! Sai do meu pé, chulé! Oi, senhor Eufrásio, e você também. A notícia é boa. A justiça brasileira reconheceu o direito de um segurado isento do pente fino que já havia sido convocado numa ação judicial. A justiça entendeu que este segurado deveria ser desconvocado da perícia para que não fosse necessário comparecer a uma perícia que ele já estava isento. Vem aqui para a tela que eu vou te mostrar agora a decisão do tribunal que decidiu a favor deste segurado isento. Venha comigo! Eu vou lhe mostrar agora uma decisão, um acórdão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, o TRF2 que abrange os estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro num caso em que um segurado que estava isento das convocações para o pente fino pois era aposentado por invalidez e tinha mais de 60 anos e mesmo assim foi convocado pelo INSS para as perícias regulares do pente fino. E esse segurado então, ao invés de agendar dia e hora para ser periciado ele correu e entrou com uma ação judicial, entrou com um mandado de segurança contra o chefe do posto do INSS para não ser periciado pois a lei prevê no artigo 101, parágrafo 1º o direito a não convocação dos segurados que completarem 60 anos de idade ou mais que estiverem aposentados por invalidez bem como aqueles aposentados por invalidez que completarem 55 anos ou mais e que estiverem há pelo menos 15 anos em gozo de aposentamento. Nego o provimento à remessa, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Aqui no caso do desembargador, ele manteve a sentença ou seja, ele manteve intacta a decisão do juízo de primeiro grau o juízo lá do Fórum Federal que deu razão a este segurado isento ao direito de não ser convocado ao direito de não comparecer à perícia médica. E no caso, nós temos aqui um precedente um embasamento para casos semelhantes. Espero que este vídeo tenha sido útil para você Se gostou, não se esqueça deixe aqui embaixo o seu joinha, o seu like isso é muito importante para a avaliação deste canal e também se inscreva no canal se você não for inscrito ainda e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo daqui para frente e também compartilhe este vídeo com os amigos e especialmente com os inimigos Um grande abraço e até o próximo vídeo Até mais! Tchau, tchau!